Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. O que é que vocês sentem que terá faltado no Jogo 2? No Jogo 2 faltou foco na partida porque já entrámos convencidos, porque conhecemos bem o adversário que joga conosco lá nos treinos. Entrámos convencidos que ganharíamos e levaríamos a melhor, mas não foi dessa. Obrigado e boa sorte. Sim, eu tenho algo a dizer assim. Entramos sem foco, sem persistência, sem olhar o posicionamento do adversário, sem ver realmente o jogo, sem prestar atenção. E parabéns por nossos adversários, foi um bom jogo, saíram o melhor dessa, mas na próxima tiramos a nossa vingança. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.